Música Goiânia, Goiás, agosto de 2002 Através de pesquisas, vi que São Gregório Magno foi um dos implantadores dos sete pecados capitais. Gostaria de obter maiores informações a respeito deste fato, como textos e relatos. Muito obrigado pela atenção. Prezado Salve Maria, permita-me corrigir um equívoco. São Gregório Magno não implantou os sete vícios capitais. Ele pode tê-los comentado, nunca implantado. Todo homem é concebido no pecado original, isto é, já nasce com tendência ao mal. Essa inclinação do homem ao pecado se manifesta em sete tendências que são Primeira, soberba. Segunda, avareza. Terceira, a luxúria ou impureza. Quarta, a ira. Quinta, a gula. Sexta, a inveja. Sétima, a preguiça. Todos nascemos com essas tendências viciosas. Esses vícios são chamados capitais porque eles produzem sempre outras consequências pecaminosas. Como o capital produz juros, esses vícios produzem outros pecados. Por soberba, por exemplo, o homem pode ter ódio de um outro homem e até vir a matá-lo. Peço-lhe que você consulte um trabalho que redigir sobre os vícios capitais e os pedidos do Pai Nosso, com base num texto de Hugo de São Vítor. www.monfor.org.br barra veritas barra painosso ponto html Incorde Jesus Semper Orlando Fedeli Amém.